São tristes lembranças perdidas no tempo E junto com as luzes vão se apagar Em sua memória trago o momento Em que nós sorrimos sem se machucar Fiquei preso em minha mente com a desculpa Com o Vicente de não ser alguém Vicente Eu já não tinha mais coragem, eu não tinha mais prazer Eu já não tinha mais vontade Me enganei a acreditar que tudo que eu te fazia poderia aliviar Me convenci a te deixar da sua vida esvaziar e sua alma se limpar São tristes lembranças perdidas no tempo E junto com as luzes vão se apagar Em sua memória trago o momento Em que nós sorrimos sem se machucar Cheguei em sua casa e encontrei você jogada com os remédios que eu usava Encostei em sua testa disse que eu te amava mas você não respirava Descobri que foi a chave que abriu a sua porta e te levou a insanidade Agora eu não tenho força para levantar a arma e poder te encontrar São tristes lembranças perdidas no tempo E junto com as luzes vão se apagar Em sua memória trago o momento Em que nós sorrimos sem se machucar Tem que nós sorrimos sem se machucar Sem se machucar Em que nós sorrimos sem se machucar